A arte, desde tempos remotos, é certamente uma das maiores criações do homem. Através desta, nos foi possível expressar nossos pensamentos, sentimentos, costumes, nossa cultura, eternizados através das músicas, pinturas e as mais variadas manifestações artísticas. No ano de 1997, o Karate e o Kobudu foram oficialmente reconhecidos pela Prefeitura de Okinawa como sendo patrimônios culturais intangíveis. A partir dessa ocasião, de tempos em tempos, os renomados mestres são selecionados pelo governo como detentores oficiais desses patrimônios. Até a presente data, quatro edições dessa condecoração foram realizadas, naturalmente nos anos de 1997, 2000, 2013 e 2020, onde em cada uma dessas edições, mestres das escolas mais representativas de Okinawa foram nomeados. Na primeira edição, foram nomeados Shoshin Nagamine, Shorin Ryu, Meitoko Yagi, Goju Ryu e Seiki Itokazu, Weichi Ryu. Shoshin Nagamine estudou sob a tutela de variados mestres, tais como o renomado mestre Shoutoko Kian e o afamado fundador da Motobu Ryu, Chokimoto, entre outros instrutores. Shoshin Nagamine se tornou o primeiro presidente da Zen Okinawa Karate Doremei, hoje a prestigiosa Okinawa Dento Karate Doshin Kokai, a associação unificada que tem como objetivo preservar e transmitir o Karate e Kobudo de Okinawa a nível nacional e internacional. Shoshin Nagamine ainda foi responsável por fundar a escola Matsubayashi Ryu, uma das principais ramificações da Shorin Ryu. Meitoko Yagi estudou sob a tutela do ilustre fundador da Goju Ryu, Shoujo Miyagi. Sendo um de seus discípulos mais próximos e diretos sucessores, Meitoko Yagi foi o primeiro estudante de Shoujo Miyagi a ser permitido abrir oficialmente uma escola de Goju Ryu, a Meibukan. Seiki Itokazu estudou sob a tutela de Kanbun Uechi e Kanhei Uechi, estes fundadores e sucessor da escola Uechi Ryu, respectivamente. Posteriormente, devido a divergências de opinião referente em como deveria se levar do sistema de ensino da Uechi Ryu, Seiki Itokazu decide partir e fundar assim sua própria escola, a Ko-nan Ryu, numa ramificação da original Uechi Ryu. Na segunda edição, foram nomeados um total de seis mestres, sendo eles Katsuya Miyahira Katsuya Miyahira estudou sob a tutela de Choshin Chibana, fundador da Kobayashi Ryu, uma das principais ramificações da Shoujo Ryu. Além disso, recebeu também instruções de Anbon Tokuda e Chokimotobu. Com o falecimento de seu mestre, a Kobayashi Ryu se dividiu em várias organizações e Katsuya Miyahira estabeleceu seu próprio Ryo-ha, a Shudokan. Shoguro Nakazato, assim como Katsuya Miyahira, também estudou sob a tutela de Choshin Chibana e estabeleceu seu próprio Ryo-ha, denominado Shouren-kan. Shoguro Nakazato recebeu também instruções de Karate de Seiichi-ju. Ryuko Tomoyose estudou sob a tutela de Kan Euechi, o segundo Soke da Uechi Ryu. Os pais de ambos mantinham anteriormente da mesma forma a relação de mestre e aluno. Ryuko Tomoyose foi o responsável por lecionar os primeiros estrangeiros na Uechi Ryu, ação a qual permitiu que a escola fosse efetivamente conhecida e difundida pelo ocidente posteriormente. Joy Nakazato estudou sob a tutela do já ressaltado mestre Chotokokyan, sendo indubitavelmente um de seus mais notáveis estudantes. Buscando transmitir os fundamentos de Chotokokyan de maneira intacta, Joy Nakazato estabeleceu a escola Shorin-ji-ryu. Koshin-hi-ha estudou sob a tutela do fundador da Goju-ryu, Shoujun Miyagi, e de um de seus afamados sucessores, Eichi Miyazato. Após o falecimento de Eichi Miyazato, Koshin-hi-ha o sucedeu tomando a frente da Okinawa Goju-ryu Karate-do-kyo-kai, levando adiante a segunda geração da escola pela linha de Eichi Miyazato. Por fim, Kosei-ho Akugawa, assim como Koshin-hi-ha, fora também um estudante sênior de Eichi Miyazato, naturalmente realizando significativas atividades no campo do Karate e na escola Goju-ryu. A terceira edição contou com a nomeação de um total de cinco mestres, sendo ele Seitoku Ishikawa, da Shorin-ryu, Takenobu Uehara, da Eichi-ryu, Masahiro Nakamoto, Kobudu, e Yocho Hichiya e Moro Higa-ona, da Goju-ryu. Seitoku Ishikawa, fora certamente mais um dentre os prominentes mestres de Karate que estudaram sob a tutela de Cho-chin-shibana. Além deste, recebeu também instruções de Shin-pangu-su-kuma. Assim como Katsuya Miyahira e Shoguro Nakazato, que foram condecorados na edição de 2000, Seitoku Ishikawa decidiu estabelecer também seu próprio Ryoha, a Ryubu-kan. Takenobu Uehara estudou sob a tutela de seu pai, Saburo Uehara, que por sua vez, foram um dos primeiros e renomados estudantes de Kanbun-weite. Takenobu Uehara, naturalmente, realizou grandes contribuições para o Karate em geral e para a escola, o Eichi-ryu. Masahiro Nakamoto estudou Karate primordialmente sob a tutela de Cho-chin-shibana, mas foi através do Kobudu que escreveu sua história. Masahiro Nakamoto recebeu instruções do ilustre mestre Shin-ken-tayra, considerado um dos maiores nomes e revitalizadores do Kobudu de todos os tempos. Yoshihichi estudou sob a tutela de Eichi Miyazato. Após a resignação de Koshin-iha, que foi condecorado na edição de 2000, Yoshihichi assumiu sua posição como terceiro presidente da Okinawa Gojuryu Karate-do-kyo-kai. Moro Higa-ona estudou sob a tutela de Eichi Miyazato e Yanichi Miyagi. Posteriormente, com o objetivo de disseminar sua escola de Gojuryu ao redor do mundo, fundou a International Okinawa Gojuryu Karate-do-Federation. Não seria exagero afirmar que Moro Higa-ona é uma das figuras, se não a mais conhecida atualmente do Karate Gojuryu. Por fim, a quarta e última edição, que fora realizada no ano passado, contou com a presença de Seikichi-iha e Morinobu Maishiro, da Shorenryu, Shintoku Takara e Tsutomu Nakahodo, da Uechiryu, Otaru-iha, Kobudu e Masanai Kikugawa, da Gojuryu. Seikichi-iha estudou sob a tutela de Shimpango Tsukuma e Katsuya Miyahira, que foi condecorado na edição de 2000. Atualmente, Seikichi-iha reside nos Estados Unidos, transmitindo adiante os fundamentos da Shorenryu. Morinobu Maishiro, assim como Seikichi-iha, estudou sob a tutela de Katsuya Miyahira, naturalmente realizando significativas atividades no campo do Karate. Shintoku Takara estudou sob a tutela de Kanai-weichi, o segundo socle da Uechiryu, tornando-se um de seus mais proeminentes estudantes. Posteriormente, estabeleceu a Okinawa Uechiryu Karate-do Association, divulgando os ensinamentos de seu mestre ao redor do mundo. Tsutomu Nakahodo estudou sob a tutela de dois renomados mestres da Uechiryu, sendo ele Seiyu Shinjo e Seikotoyama, estes que, por sua vez, foram notáveis estudantes do mestre fundador, Kanbun-weichi. Kotaru-iha estudou sob a tutela de Choshin Shibana e Uchoku Higa, mas foi através do Kobudu que escreveu sua história. Kotaru-iha se tornou o segundo mestre a ser consagrado nessa lista, pela categoria de Kobudu, logo após Masahiro Nakamoto, que foi condecorado na edição de 2013. Kotaru-iha estabeleceu sua própria escola, intitulada Ryukonkai. Masanari Kikugawa estudou sob a tutela de Eichi Miyazato, assim como os mestres Koshin-iha e Ucho-iha, que foram condecorados nas edições de 2000 e 2013. Masanari Kikugawa também compõe parte da Okinawa Goju-ryu Karate-do-kyo-kai. Recentemente, importantes investidas têm sido tomadas para registrar o Karate como uma herança cultural intangível pelo Unesco. O Karate, apesar de ter nascido em Okinawa, hoje de certa forma faz parte da cultura das mais diversas nações ao redor do mundo. De fato, o dever de preservar essa arte acompanha todos nós, aqueles que compartilham em comum o caminho das mãos vazias. O Karate, apesar de ter nascido em Okinawa,